Oi gente, tudo bem? Bom, eu já estou com a minha caixinha de fevereiro em mãos, né? Pra compensar a Glambox de janeiro que eu ainda não recebi E essa edição de fevereiro aqui é a edição CarnaGlan, né? Essa caixinha aqui com a temática de carnaval, olha só como ela é Essa semana, inclusive, a Glambox tá com uma promoção bem legal Pra quem usar o cupom que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom DAIGLAN Eles estão dando 12% de desconto em qualquer assinatura, tá? Válido tanto pra caixa da Glambox quanto pra necessaire da Glambag e também pro Glampass Então quem assinar usando esse cupom aqui, o DAIGLAN Vai ganhar 12% de desconto em qualquer assinatura E se você fizer a assinatura da Glambox ou da Glambag no plano anual Você ainda vai ganhar na sua primeira caixinha mais um kit de maquiagem com 4 produtinhos, gente Então, ó, tá valendo super a pena porque quem fizer o plano anual Vai receber duas paletas, tá? Da Vult, mais uma máscara de cílios da Ruby Rose e também um batom da Eudora E pra assinar é bem facinho, né? É só entrar lá no site da Glambox, escolher o tipo de assinatura que você quer E adicionar o cupom DAIGLAN lá na caixinha onde fica escrito INSERIR CUPÃO, tá? Pra quem preferir também tem um linkzinho aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo Esse link vai direto lá pro site da Glambox Já com o cupom inserido, então você não precisa nem fazer nada E esse cupom também é válido lá pra loja da Glambox, tá? Que é a loja online da Glambox onde tem vários produtinhos de beleza Que as assinantes têm desconto E se você usar esse cupom aqui na finalização da sua compra Você ganha mais 5% de desconto em qualquer produto Então agora que eu já atualizei vocês sobre a promoção que tá rolando, né? Eu vou mostrar os produtinhos que vieram nessa edição de fevereiro Pra mim, né? Na minha caixinha, olha só Então vou começar por esse produtinho aqui da Natura Que eu já curti muito só pela fragrância Que é um creme para o corpo com nutrição prebiótica da linha Natura todo dia, né? Ele é de capim-limão com hortelã Que é uma combinação deliciosa, né, gente? Eu adoro esses produtinhos da Natura que tem uma fragrância mais cítrica Eles são muito gostosos, principalmente pra usar no verão E esse produto aqui, olha, é uma bisnaga de 200ml, gente Ai, o cheiro é maravilhoso E a nutrição prebiótica, né? É porque eles dizem aqui, olha, que ele se adapta, né? A necessidade, né? Que sua pele precisa a cada dia E ele tem na composição manteiga de cacau e óleo de linhaça, né? Que são dois ativos aí bem hidratantes e bem nutritivos pra pele, né? E esse produto aqui, lá no site da Natura, ele tá sendo vendido por R$42,50 E outro produtinho que eu recebi também com uma fragrância cítrica, né? Esse creme desodorante para mãos aqui da L'Occitane, o Brasil Ele é um creme hidratante de flor de limão, né? E ele diz aqui na embalagem, olha, que é inspirado na essência leve da flor de limão Contém óleo essencial de limão presente na fragrância Então é um creme hidratante para as mãos, né? Que não só tem uma fragrância cítrica, mas também tem a presença do óleo essencial na composição Essa bisnaguinha, ela vem com 30ml e ela é super prática para carregar na bolsa, né? Eu sempre deixo uma na minha bolsa E esses hidratantes aqui, para quem já experimentou, para quem já recebeu na Globox Você sabe que eles são super cheirosos e super hidratantes também, né? E esse produtinho aqui, ó, lá no site da L'Occitane, ele tá sendo vendido por R$29,90 E outro produto que eu amo receber, eu já falei várias vezes aqui, é um balme labial, né? E nessa caixinha de fevereiro eu recebi um balme, só que ele é bem diferentão Que é um balme Dream Lips, né? Da Ruby Rose Esse balme aqui, ó, ele é um balme labial mágico, né? Por quê? Porque ele tem essa corzinha aqui, ó Quando você abre o batom, olha só Ele é verdinho, né? É parecido com aqueles batons antigos, né? Só que quando você passa, olha só a cor que ele fica Ele é um balme bem rosinha Ele deixa a boca bem hidratada, ó E fica essa corzinha aqui, ó, bem rosa Que é diferente desse verde que fica aqui no batom, né? Na apresentação do batom Quando você passa, ele muda de cor Por isso que eles chamam de balme labial mágico, né? E esse balme aqui, o Dream Lips, tá? Da Ruby Rose Ele tá sendo vendido, mais ou menos aí na internet Por volta de 6, 7 reais E outro produtinho que eu recebi foi esse gel esfoliante de maracujá Aqui da Barbos Beery Eu já tenho um aqui, inclusive eu uso esse gel esfoliante E ele é um produtinho que tem extrato de maracujá e ureia na composição, tá? Então ele é indicado principalmente pra quem tem pele sensível Pra quem tem pele acneica Todos os tipos de pele podem usar, tá? Mas essas peles, elas vão se beneficiar ainda mais Porque o extrato de maracujá, ele é um ativo que tem ação calmante, né? Então é um produto que remove as células mortas da nossa pele, né? Sem sensibilizar elas Então, ó, esse bisnaguinho aqui De 40 gramas, tá? Que é um gel esfoliante Ela tá sendo vendida lá no site da Barbos Por 49 reais Recebi também, ó, um sérum facial anti-age Da Deskin Soul E eu tenho me dado super bem, gente Com esse sérum da marca Deskin Soul, né? Eu tenho alguns aqui que eu uso no dia a dia Esse é um sérum também de uso diário, né? Com ácido hialurônico Que promove redução de rugas e linhas finas Hidratação intensa e profunda E também elasticidade e tônus para a pele, né? Então ele é um sérum que eles dizem aqui Que tem uma consistência bem levinha E se adapta tanto à pele oleosa Quanto à pele mista ou seca, né? Então é um sérum que pode ser usado, né? Por todos os tipos de pele Ele tem um ativo, né? Que tem como principal objetivo Ser um ativo anti-idade, né? Então ajuda aí na síntese do colágeno, né? Previne o envelhecimento precoce E é voltado para todos os tipos de pele, tá? Então eu vou experimentar esse aqui também Esse sérum aqui de 30 ml Esse frasquinho aqui Ele tá sendo vendido lá no site da marca Por 69,90 E nessa edição eu recebi também Um produtinho para os fios, né? Que é um produtinho capilar Que é esse óleo de ojon aqui Da Ravena Cosméticos É um frasquinho de 10 ml Na verdade ele é um reparador de pontas, né? Eu costumo receber esse tipo de produto Porque lá no meu perfil de beleza Tá como um cabelo quimicamente tratado, né? Que precisa de reparação e tudo mais E esse reparador de pontas aqui, né? Ele tem silicone Então é um reparador de pontas com silicone E com óleo de ojon na composição, tá? E o principal objetivo dele, né? É fornecer brilho E também reparar as pontas duplas dos fios, né? Esse produtinho aqui, ó Eu vi que na internet ele tá sendo vendido Lá no site da marca por 21,90 Então esses foram os produtinhos Que eu recebi nessa edição, né? Que é a edição Carnaglan, né? Que foi um creme para o corpo da Natura Um creme para as mãos da Lucitane Um joel esfoliante da barba Eu já recebi também um sérum facial da Deskin Soul Um balme labial da Ruby Rose E um óleo capilar aqui da Ravena Cosméticos, né? Então foram seis produtinhos esse mês Que deram um total de 219 reais Aí eu também fiz duas troquinhas lá no site da Glambox, né? Usando os Glam Points Que foi esse demaquilante Refresh aqui, ó Da Deskin Soul também, gente Eu adoro essa marca Esse demaquilante aqui Ele tem ácido hialurônico, extrato de maracujá E também extrato de alicrim na composição, tá? E troquei esse frasco aqui de 60ml, ó Por 220 Glam Points E outro produto que eu recebi Que é outra marca que eu amo também É um sérum facial da 2-1-1-2, né? Ele é um sérum booster concentrado, né? Com 10% de vitamina C, né? Para usar na pele do rosto, tá? E esse sérum aqui, ó Ele custou 205 Glam Points Então é isso E como eu falei lá no início do vídeo Se você ainda não é assinante da Glambox Se corre e aproveita que essa semana A Glambox tá dando 12% de desconto, tá? Em qualquer assinatura Usando esse cupom aqui Que eu vou deixar aqui na tela Que é o cupom da E-Glam, tá? Ele vale tanto para a assinatura Da caixinha da Glambox Quanto para a Glam Bag, tá? E quem fizer a assinatura no plano anual Ainda ganha um kit com 4 produtinhos de maquiagem Da Vult, da Ruby Rose E também da Eudora E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiu, não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo Se inscreve também aqui no canal Para não perder os próximos vídeos E me sigam lá nas redes sociais, tá? Eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela Que é o arroba Daiane Calmon E um beijo e até o próximo vídeo Tchau